Torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, mais uma vez sejam muito bem-vindos e o Náutico com problemas para enfrentar a equipe do Criciúma sexta-feira, jogo que acontece no Heriberto Rios às 19h porque o Náutico simplesmente perdeu as suas principais opções de zaga para esse jogo fora de seus domínios o Náutico ontem perdeu o Ellington que acabou saindo machucado, já tinha o zagueiro Maurício como um atleta entregue ao departamento médico do clube o também zagueiro João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Criciúma na sexta e o que restou ao Náutico é ter Arthur Henrique e Anilson como zagueiros para esta partida diante do Tigre é uma condição muito complicada, porque o Náutico se a gente percebe nas últimas partidas o Náutico não tem repetido a sua formação de defesa é um Náutico que tem alterado com muita frequência a sua dupla de zaga ora é Wellington e Maurício, ora é Wellington e João Paulo, ora é Arthur Henrique e João Paulo, é Arthur Henrique e Maurício o próprio Anilson já em alguns minutos foi titular dessa zaga da equipe do Náutico mesmo sendo um lateral direito de origem o Anilson fez os minutos finais daquela derrota do Náutico para o Vasco da Gama jogando lá em São Januário então de fato é uma situação embaraçosa o que nos remete a sempre estar batendo na mesma tecla sobre a formação de zaga que foi construída ou pelo menos que deixou de ser construída ao longo dos últimos anos na gestão de Diógenes Braga uma zaga onde na maioria das vezes o Náutico trabalhava ou esteve sempre trabalhando com quatro opções a expectativa até é que para o banco de reservas o Náutico possa contar com o Diego já foi assim em uma partida anterior do Náutico jogando inclusive nos seus domínios mas é um atleta da base que ainda não teve minutos no profissional embora já tenha sido testado pelo dado cavalcante nas movimentações alvirrubras saindo da base para os treinamentos com a equipe profissional e a Nilson desde aquele jogo contra o Vasco que ele vem atuando de zagueiro a Nilson vem atuando como um cara do miolo central do sistema defensivo como um zagueiro de fato ao lado do Arthur ao lado do próprio Wellington em algumas situações do João Paulo então para você ver depois de uma vitória tão importante que o Náutico conseguiu diante da Tombense o cenário ainda é muito complicado o Náutico ainda vai ter partidas bastante difíceis uma sequência agora de dois jogos longe de casa nesta sexta-feira contra o Criciúma na próxima sexta-feira contra o Novo Horizontino e a má formação do elenco influindo diretamente na formação da equipe de dado que não vai contar com tantos zagueiros assim e o Náutico que também perdeu outras peças o Souza está fora desta partida por conta de suspensão mas é o Náutico que vai sofrendo com ausências importantes de jogadores que até então estavam sendo mais utilizados pelo dado cavalcante nas últimas partidas aí você não consegue ter uma unidade de time em especial um sistema defensivo que ontem embora a vitória mas foi vazado por muitas vezes o Náutico ontem tomou três gols se não tiver enganado o Náutico agora tem 52 gols sofridos nesta Série B é um problema recorrente a zaga a gente já havia destacado aqui em outras situações o Náutico precisa corrigir esse problema o quanto antes porque a gente sabe que é algo que pode comprometer num futuro próximo e agora já está comprometendo já comprometia num passado recente quando o Náutico estava numa disputa na parte de cima da classificação e também muito por questões internas mas também por uma má formação defensiva o Náutico caiu de rendimento se você não tem uma defesa que funciona e tudo começa pela defesa você vai sentir os efeitos dentro dos jogos e é o que está acontecendo ontem o Náutico teve a felicidade de ver o seu ataque funcionando só no primeiro tempo três gols marcados depois o Jean Carlos foi lá e desempatou a partida dando 4x3 no placar mas o Náutico sofreu 3 gols de 3 erros defensivos mesmo tendo jogadores que na última ocasião diante da trombense não estarão à disposição de dado cavalcante nem o Wellington e nem o João Paulo e com o Arthur Henrique e a Nilson que cá pra nós entrosamento praticamente zero jogadores que treinam juntos mas num jogo numa partida oficial eles não estiveram juntos ainda eu particularmente não iria dessa improvisação testaria aí algum garoto da base se bem que o dado já vem trabalhando com o Anilson como a gente falou há pouco e é o que o Náutico tem pra essa partida de sexta-feira pra se ter uma ideia o Náutico já em direção a Santa Catarina não teve treinamentos na capital pernambucana depois da vitória desta terça-feira até pelo tempo que é inviável de uma partida em cima da outra onde o Náutico vai ter um curto espaço de tempo pra se preparar e com essa preparação acontecendo em solo catarinense porque não vai dar tempo não deu tempo do Náutico ter pelo menos uma movimentação na capital pernambucana então deixo aqui esse conteúdo pro torcedor Alvi Rubro além dessa parte de baixo da situação muito mais do que difícil porque o Náutico é um pré-rebaixado a Série C um jogo contra o Criciúma um jogo que quem sabe poderia ser um divisor pra que o Náutico buscasse essa segunda vitória consecutiva na competição agora tendo essa baixa significativa de zagueiros que estiveram à disposição no jogo passado mas que por conta de lesão por conta de suspensão acabam deixando o Náutico na mão mais uma vez pra um jogo importante pela Série B comenta à vontade o que você acha dessa zaga se ia com essa formação com o Arthur Henrique e a Nilson ou se testaria um garoto da base deixa teu comentário se inscreve no canal ativa o sino das notificações e vem com a gente forte abraço a todos e até a próxima valeu